Quem decidiu fazer compras na Feira da Sulanca nessa segunda-feira encontrou tranquilidade. No setor da Brasilite, poucos compradores circulavam pelo local. Nas ruas Miguel de Sena, Rui Limeira Rosal e na avenida Lorival José da Silva, que ficam no entorno do Parque 18 de Maio, também pouco movimento. O mesmo também era visto em alguns pontos da feira da antiga Fundac. A maquiadora Driele Araújo veio do Recife. Segundo ela, a falta de opção de produtos foi um fator decisivo na hora das compras. Eu me decepcionei um pouco porque eu imaginava que a feira total, geral, seria hoje. Porque eu vi no Instagram, eu acho que da Feira da Sulanca mesmo, que tem um Instagram que eu sigo, que falaram que a feira seria ontem e hoje. Mas aí no caso disseram que a geral foi ontem, que foi todo mundo que abriu, que é a principal. E aí hoje só abre mesmo quem quer, não abre todo mundo. A gente vem de lá, de Recife, para buscar aqui um preço menor, uma coisa mais em conta. E aí com poucas opções a gente acaba não economizando tanto quanto a gente gostaria. Quem também sentiu dificuldades de encontrar o que queria foi a comerciante Cícera Maria da Silva. Ela veio da cidade de Maraial, na Mata Sul. Falta muito de mercadoria, a gente não consegue encontrar mais os fornecedores que a gente comprava. Está ruim, ruim mesmo. A partir desse mês de novembro, as feiras acontecem aos domingos e às segundas-feiras. A maior movimentação acontece aos domingos. Por isso que na segunda-feira é possível ver alguns bancos fechados e os corredores praticamente vazios. De acordo com o secretário de Serviços Públicos de Caruaru, Ítalo Farias, um dos principais fatores para essa movimentação no domingo se deve ao comércio varejista. Já que toda a população caruaruense poderá usufruir de toda a estrutura do parque 18 de maio nos domingos, devido a ser um dia que não é útil, todo o comércio fechado, a população tende a migrar para a feira da Sulanca para também fazer esse comércio varejista e a gente tem um dia de grande movimentação no domingo. E na segunda-feira mesmo realmente os atacadistas que vêm fazer as grandes compras aqui na cidade. Ainda segundo o secretário, todos os protocolos de saúde continuam sendo seguidos para evitar o contágio pelo novo coronavírus. As barreiras estão sendo implantadas, testagem de temperatura, testagem rápida para a Covid, higienização, a obrigação do uso de máscara, a utilização de álcool em gel, isso tudo para resguardar o sulanqueiro e o comerciante que vem usufruir aqui da estrutura do parque 18 de maio. O sulanqueiro Alex Florencio está otimista em relação às feiras de fim de ano, já que atende a varejistas e atacadistas. E a tendência é de melhorar. Nós estamos começando no sábado, que já tem um pessoal que já vende as outras feiras de Toritama e Santa Cruz, à noite, e domingo continua o fluxo de vendas, mas na segunda está tranquilo também para o varejo, está muito bom. Luciano tem um banco na feira do setor da Brasilite. Ele também espera boas feiras daqui para frente, mas, de acordo com ele, a falta de matéria-prima para a confecção das peças que vende pode frustrar as expectativas. Esse é o problema de matéria-prima, está com uma falta grande de tecido, jeans, o algodão que a gente está fabricando, camisaria que está em falta, está muito difícil a matéria-prima para fabricar. Isso pode dificultar um pouco, né? Com certeza, muita coisa faltando por causa da falta de matéria-prima. As próximas feiras acontecem nas seguintes datas, dias 29 e 30 deste mês e nos dias 6 e 7, 13 e 14, 20 e 21 e 27 e 28 de dezembro.